Música Estamos deixando Itaipava Nesse dia nubladinho de manhã Aliás já tem, acho que desde o começo do ano quase que está nublado A gente está aqui e com 13 quilômetros a gente já chega em Petrópolis Então hoje a viagem vai ser curtíssima, curtíssima 13 quilômetros é bastante 13 quilômetros é uma castelinha, para quem é de Sorocaba sabe o que eu estou falando Então vamos lá, 1, 2 e... E a gente já chegou aqui, Tati está fazendo um videozinho para o Instagram A gente parou bem aqui, em frente à Catedral de São Pedro de Alcântara A gente vai visitar aqui a Catedral, ver o que tem Vamos lá Música Tem aqui o parquímetro, a gente tentou fazer pelo parquímetro, não conseguiu Aí tem esses agentes aqui, que ele é da Sinal Vida Aí eles fazem o pagamento A gente pagou aí por 2 horas Então a gente vai ter 2 horas aqui A gente já deu uma olhada na igreja aqui E o próximo destino seria o museu Então nós estamos indo, caminhando, 5, 10 minutos de caminhada Até o museu A gente vai visitar lá o Museu Imperial Eu acho que 2 horas dá Então a gente fez aí o papel para 2 horas E o controle é feito único e exclusivamente pela placa do veículo Tem uns... Né? Ele vai ficar aqui, olha ele lá Bem de frente para a igreja Já fica aí sendo abençoado por São Pedro de Alcântara Né? E a gente vai continuar o passeio Tem uns carros que passam com... Cheio de câmera Como se fosse um GPS com uma câmera em cima E eles vão passando e vão lendo a placa do carro E aí por essa leitura ele sabe se está pago ou não Então vamos prosseguir com o nosso... Tem um lugar em linha, né? É Vamos prosseguir então o nosso passeio pela cidade Imperial Olha, estamos aqui então nos jardins do Museu Imperial Pelo que eu entendi Você pode transitar aqui no jardim tranquilamente Sem pagar nada É um parque, digamos assim, né? É gratuito É... Digamos que seria um parque É um parque E aí pra você fazer a visitação lá dentro do museu você paga E é só em espécie E o Luiz vai colocar aí o valor pra vocês Porque a gente ainda não sabe A gente ainda não chegou lá A gente não sabe Mas já vou falar Mas... É... Só em dinheiro Só em espécie Tem outra... Pelo que eu vi aqui, ó Tem outras coisas também pra ver aqui Tem Pavilhão de viaturas Tine de teatro Não é só o palácio em si É Mas é bem melhorado É bem... Explorar Olha o Pedrão É ele que tá morto lá na igreja Bom dia Bom dia E... Uma coisa que eu vi no site também É que aqui o jardim ele abre antes do museu Se você quiser vir Se você quiser vir Pra ficar no jardim E depois entrar no museu Conhecer o jardim primeiro Depois o museu Você consegue Porque ele abre antes do museu Eu não enxergo daqui Mas acho que tem Ah... E outra coisa que eu vi na internet também Tatiane É... O museu não abre As segundas-feiras Ah... É de terça a domingo Ok Então vamos lá Olha E bem aqui na frente do museu Eu preciso me informar direito Mas eu acho que tem ponto de apoio Pra Motorhome Aqui ó Tem água né Porque ó Tem ponto de água E tem... E tem ponto de luz Aqui ó Isso aqui deve ser de esgoto Então Você não tem vergonha na cara mesmo né Mas deve ser Tá muito... Tá muito assim Saltando aos olhos Que é um ponto de apoio Pra Motorhome Aqui bem na frente do castelo Então é só se dirigir aqui né A... A bilheteria Bilheteria Cuidado pra não filmar os moços aqui Bilheteria Você adquire seu ingresso aí Com o preço padrão de... Dez reais Dez reais E... Aí tem uns descontão aí Uma lista enorme aí de descontão O que que acontece Deixa eu falar uma coisa Você compra esse aqui E ele é válido por trinta dias Então você pode... Dentre trinta dias você pode... Ah é? Esse negócio eu não sabia Pois é Então ó Museu Imperial aqui Você tem restrição De foto e filmagem E você tem que vir E utilizar uma pantufa que eles te dão Eles não deixam filmar nem daqui ó Mostra aí Desse degrau Pra frente Vem e peça pra cá Você não pode filmar aí Uma curiosidade É... Não pode fazer filmagem nem fotos daqui Mas na saída que tem um anexo Lá pode Então aí a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês Olha aí Pra fazer a visitação aqui ó Né? A gente tem... Você tem que usar Essas pantufas Tati tá muito à vontade com pantufa né? Eu tô Eu sou uma pantufa Pra quem não sabe o apelido dela é pantufa Porque em casa é muito bom É muito da hora Mas dá uma vergonha de sair com ela na rua Vou nem xingar porque vai pro YouTube Considerações finais Então esse foi o passeio Vocês gostaram? Não pode filmar Não pode filmar Não pode tirar foto Eu creio que seja muito mais por questões de segurança Você consegue falando? Claro Charlando e caminando? É porque você tá querendo fazer xixi né? Isso Tô querendo ir no banheiro Então as considerações são Muito legal Vale muito a pena Principalmente por conta do preço É um museu muito bem cuidado Ele é todo autoguiado E curioso né? Assim é muito legal Quem gosta da história do Brasil É É muito legal Eu nunca tinha visto Eu não conhecia E eu achei sensacional Assim gostei bastante Tem bastante peça lá dentro pra ver Eu gosto quando eu entro no museu E tem bastante peças assim Antigas realmente Que foi usado E tal pra ver Eu não gosto muito de tipo Você entrar no museu E ter muita coisa pra ler Vamos dizer assim Tipo Contando muita história Eu gosto mais ilustrada E tem algumas originais Do Dom Pedro II E do Dom Pedro II E tem bastante obras também De pintura De retratos deles Então eu achei muito legal Assim sensacional É eu gostei Selo Aprovado Normalismo BR E aqui ó Rapidinho Um pouco pra vocês Do centro comercial De Petrópolis Aqui ó Uma rua que nós saímos Viramos a esquerda Do Neida Do Neida A gente entrou aqui Numa zona comercial Aqui A gente tem dois lugarzinhos ainda Que a gente vai tentar ir E ver Né? Que é a Casa de Santos Dumont E o Palácio de Cristal Depois a gente Se a gente conseguir ver isso daí Rapidão A gente já Segue viagens Sentindo Pé na areia Caipirinha Água de chuva Porque a previsão Tá foda Então Pode aproximar Então aqui Você precisa da via? Não Dez reais por pessoa Não estão aceitando PIX Mas débito aceita Só visa e master É Essa é uma curiosidade Que eu tinha visto Aqui ó As escadas Daqui Elas são projetadas Pra você sempre entrar Com o pé direito Aí ó Sobe Não tem como Você não começar o rolê Sem ser Com o pé direito Considerações Então Do Museu De Santos Dumont Mas antes um pouquinho Vira pra lá Assim ó Ai Que bonito isso aqui Da Força Expedicionária Brasileira Palácio Rio Negro Que tem bastante construções assim É verdade mesmo Voltando ao Santos Dumont Então A gente achou Que ali Por ser uma casa De veraneio Dele Tinham poucas coisas Dele Né Mas assim Tem bastante coisa curiosa Como a gente já falou Aí da escada Que você só consegue Subir com o pé direito Tinha algumas coisinhas dele ali A parte do quarto dele Uma coisa curiosa Era o banheiro Banheiro era bem legal É Que dava pra você ver Como ele tomava banho Antigamente Que era um aquecedor a álcool E que diga-se De passagem É bem parecido Com o nosso Aquecedor de passagem É Você vê que eles tinham Ele tinha umas manias Assim Então de altitude mesmo Né De Ele tinha Ele escreveu isso Como uma fobia É Ele tinha a fobia A fobia dele Não era de altura Era Era de ficar na altura Ele gostava de ficar na altura Exato Então assim É O quarto dele é bem alto Ali a casa em si Já é mais alto Tem uma escada Um observatório lá em cima Mais no alto Ele tem um conjunto de mesa Que cada cadeira Tem quase dois metros É Bem grande Ele já jantava E fazia as refeições No alto E aí E aí fala então Da construção e tal Mas também uma coisa Que a gente não viu Ou passou despercebido É que não fala nada Sobre a morte dele É Até porque A gente sabe aí Por estudos Que foi um suicídio Porque ele fez a invenção Do avião Que hoje em dia É Trouxe muitas facilidades Pra gente Mas que na época E essa foi a intenção dele De facilitar as vidas das pessoas Mas que na época O avião Ele foi usado Pra guerra Então ele ficou muito depressivo Por conta disso E acabou E a intenção dele Estava matando pessoas E acabou cometendo suicídio Mas não fala nada Ali Da morte dele Se fala também discreto Eu particularmente Na visita Também não achei É isso Acho que a gente já encerra As visitações por aqui O que eu mais queria mesmo Ver aqui em Petrópolis Era o Museu Imperial Que vocês não viram Reclama com a administração Mas A gente achou bem bacana A gente não é aqueles Loucos fissurados por museu Mas a gente gosta de visitar Quando tem algumas curiosidades Só justificando A temporada é pé na areia A gente está numa rota de praia A gente só fez essa subida e descida Por conta da visita Que a gente tinha com os nossos amigos O João e a Esther É isso Então agora Estamos descendo a serra Vamos embarcar Descer a serra Com destino A praia Partiu Vai Nari E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto